O Juca de Aveira falava uma coisa, eu fiz uma peça nele e eu uma vez levei ele num jantar lá com um cara numa cidade que eu falei, poxa Juca, desculpa, eu não sabia que ia ser chato. Foi tão chato. Aí ele, o crator não tem nada chato. Não esqueci isso que ele falou. Não tem nada chato. Quando dá chato, hein? Você fala, vou falar isso aqui, porque é mentira, às vezes você fala, ai que saco, né? Mas aí quando você fala, quando eu falo, ai que saco, eu só mudo de cara, eu tento mudar o canal. Aí eu falo, olha como ela fala. Aí eu confesso que eu mudo o canal, aí eu fico prestando atenção na pessoa, naquela mulher que eu tô achando um bode pra me relacionar com ela, mas eu falo, sim, aí geralmente eu começo assim, mas quantos irmãos você tem? Aí você começa a perguntar, vai te ver aquele rosário e vem aquele filme na sua cabeça. Ninguém é desinteressante. Não existe pessoa, eu acho. Não existe pessoa desinteressante, a vida é muito rica. É só você ir puxando um pouquinho, eu acho. Todo mundo tem uma história pra contar. Você fala, ai, a vida não, não, a dela. Eu vou entrevistar, quando eu vou entrevistar, quando a gente é mãe é fogo, né? Que você, aí tá cuidando de espírito e tal. A gente tem que entrevistar babá, pra ser babá do meu filho. Imagina a primeira babá, pra quem que você vai entregar a sua criaturinha e falar, tchau, mamãe vai gravar. Que desespero. E eu comecei a ver, como é que eu vou entrevistar? Você sabe trocar fralda? Eu nunca feito isso na minha vida. O que eu preciso saber? Quem é essa pessoa, né? Então eu fazia umas entrevistas muito doidas. Eu falava assim, você é feliz? Aí a pessoa, ela fala, é o mocinho. Aí eu falo, qual foi a maior emoção da sua vida? É isso que eu pergunto. O que você faz no fim de semana? Eu não pergunto se ela sabe trocar fralda. Depois eu faço um simuladinho. Ah, se ele cair no parque, racha a cabeça, o que você faz? Né? Que você quer saber. Mas eu ficava, eu acho que assim, que a matéria humana é muito interessante. Então se você, ator, eu acho que o ator melhora muito quando ele tem os olhos generosos para o outro. Para absorver o que o outro entende. Né? É muito rica a vida múltipla. Para, Denise. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de que surgiu algum assunto? Uma curiosidade. Fala, querida. Denise. Sim. Eu fui assistir a uma boa. Eu me entrentei. Me entrentei. E só que eu fiquei com uma... No meio da peça para o final, eu fiquei com uma vontade imensa de se vir lá e falar assim, dá para parar a peça. Eu não quero mais assistir isso. Eu achei triste a peça. Eu vi você falando assim, ah, eu acho o Brecht divertido. E eu falei assim, gente, onde ela achou isso divertido? Porque ela me rasgando. Eu até fui depois falar com alguns que ficaram, mas eu me emocionei muito em falar com eles porque foi assim, deslumbrante para mim. Eu queria que você falasse um pouco de como foi a questão do Brecht para você. Como ele chegou em você, o texto que você achou, mesmo o quanto atingiu aquele texto a você? Adorei o que você falou. Adorei. Porque eu sempre... Eu mandei essa peça, eu acho que eu nunca achei uma peça que eu quisesse tanto fazer na minha vida. Primeiro, pelo que a peça diz, que é uma coisa que me toca muito. Eu sempre acho que uma coisa louca. Por que que... Por que que quando você é tratado mal, você responde melhor do que quando você é tratado bem? Será que isso é assim? Eu acho muito louco você, às vezes, ter que fugir da sua natureza para falar grosso, para impor respeito. E por que que aquela pessoa que eu trato bem e com delicadeza, fala para mim... Eu ouço ela falar daqui a pouco ali na esquina. Não, com ela, ela é na boa. Com ela, tudo bem. E significa que, ó... Vai te caricar. Né? É muito louco isso, né? Você fala, não, pode. Ele é na boa. Ele é ótimo. E aquela pessoa que te trata bem, só de vez em quando, quando está na lua, você faz mais para ela do que aquele que é legal com você. Eu acho isso um grande paradoxo. E foi em cima disso que o Brás escreveu a peça. E fala imediatamente ao coração. Depois, eu queria muito trabalhar com o Marco Antônio Brás. Começou aí. Eu adoro as peças dele. Sempre ia ver os espetáculos dele. Eu achei talentosérrimo. E aí a gente leu a uma boa. Quando eu leu a uma boa, eu falei, não quero fazer mais, não quero ler mais. Eu preciso dessa peça de morrer. E levou seis anos, porque era uma grande empreitada mesmo, precisava conseguir um patrocínio grande, eram 12 atores. E só que eu... E aí eu fui passando projetos na frente. Aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com o Brás. Ah, aí a gente leu a uma boa. Eu falei assim, Brás, isso é engraçado. E o ar, assim, não que eu precise fazer sempre uma coisa engraçada, mas eu acho o humor um veículo de comunicação poderosíssimo. Eu gosto da comédia, entendeu? Eu acho que a comédia, ela é... Você ri... Olha só. O lugar que eu mais gosto é esse aí que você me falou. É o lugar que você queria ir embora. Porque eu acho que é assim, eu adoro a comédia que me dá dor. Eu adoro rir quando eu consigo fazer alguém que a palavra não acabou de descer, fazer rir, chorando, ou chorar, rindo. E o que eu mais gosto é... É louco isso. Eu estou ficando especialista nesse terreno. Agora, qualquer peça que eu vou fazer, que eu leio para fazer, eu quero que ela seja uma peça nesse terreno. Porque é o terreno que eu mais gosto de estar. É esse terreno onde você consegue vir das mazelas enormes. Mas nem por causa disso, deixar de ver as mazelas. Viver não é bolinho. A vida é difícil pra caramba. A vida, a convivência. Como diz o Juca de Oliveira, eu fiz uma peça com ele, com o Fausto Henapa. Eu sinto muitas frases dos dois, porque aprendi muito nesse processo dessa peça com a meditação. E o Juca fala assim, o homem é um projeto que não deu certo. E é verdade, a gente vive em angústia. E você, com o seu teatro, você conseguir divertir alguém, quer dizer, criar lazer, bem-estar, risada, e ao mesmo tempo, essa pessoa refletir, eu acho que você aglutina dois fatores muito bons. E tem outra coisa. Eu acho que você ri, tem um livro que se chama O Riso, do Henry Bergson, eu li assim na escola, e que ele fala de um negócio muito interessante, que é assim, que você só ri daquilo que você compreende, você ri pela sua inteligência. Quem não entende a piada, não ri. Você ri daquilo que você compreende. O Riso está ligado à razão. A emoção, o drama, o corpo está ligado à emoção, ao peito, se você está agrossumoso. Quando você consegue fazer alguém rir, chorando, ou alguém chorar rindo, alguém se emocionar no meio de uma risada, parece que você capturou essa pessoa pela cabeça e pelo coração. E isso não interessa muito. Esse lugar, onde você tem catarse emocional e ao mesmo tempo você está ali, olhando de fora, em cima da prateleira. Sabe? Então, na pensa, eu adoro isso que você falou. Porque eu acho que o alma boa de ser de Soane é uma peça muito importante na minha carreira. É tão importante que eu fico até com medo. Eu estou com uma pena dar nada de acabar. Porque, assim, é uma coisa que eu penso há muito tempo que eu consegui realizar no alma boa. que é você usar a comunicabilidade que você tem pela televisão, as comédias que eu fiz, o retrato falado, o retrato falado ainda tinha esse ingrediente às vezes dói. E você pegar essa comunicabilidade e falar assim, Dona Maria, vem cá. Olha isso. Esse é o Breste que fala. Você ouviu falar em Breste? Não. Eu tenho certeza que muito, assim, talvez, no mínimo, metade das pessoas que assistiram a alma boa de ser de Soane nunca tinham ouvido falar em Breste. Ou então, profundia. É o aquele do estreno gotô, né? Ou então, ficava naquele terreno nebuloso. Ou não, nem sabia o que era Breste. Foi ver aquela menina, da televisão, naquela peça que fala o que é boa. E aí acontece a boa decepção que eu falo. A Dona Maria chega lá, eu vi isso acontecer porque eu vi na plateia em dois anos e a gente está em carteira há dois anos e dois meses, mais de 200 mil pessoas viram a peça. Foi linda, uma temporada linda. Então, você vê a coisa acontecer. É muito emocionante, gente. É muito emocionante. O sonho para todo mundo, né? O quê? É para dois anos e meio, 200 mil pessoas, o sonho da galera. Não, isso é uma coisa que é rara. Eu sei que é rara o que aconteceu com a gente. Ainda mais no Breste, é uma coisa linda o que aconteceu. Só que, quando eu li lá com o Braz, eu falei, eu falei, Braz, isso aqui é popular. Eu garanto que a gente consegue fazer uma coisa popular com isso aqui. Porque o que eu queria? Eu queria pegar um diretor da cena alternativa que me quebrasse, que me tirasse daquele padrão. Ah, aquela menina do Fantástico. Um diretor que me fizesse a cabeça, mas que, ao mesmo tempo, ele não deixasse de ser popular. Então, eu queria dar para ele um bom cenógrafo, um bom figurinista. e eu falava alguma coisa que eu ficava louca nos ensaios o tempo inteiro. Precisa comunicar. Não largue a mão da Dona Maria. Isso ninguém vai entender. Eu falava. Ele falava, mas eu falava assim, não, então deixa, explica só um pouquinho. Tudo pela comunicação daquela ideia sensacional que o tal do Breste teve. Isso, eu sou até chata, cartesiana nesse sentido. Eu não acho que o público tem que ter paciência nenhuma com a gente. Eu acho que o público tem que ser capturado. O público não é chato. Desconfie se não estão gostando. Você é ruim. Você está ali. Ninguém gostou dessa peça. A peça é ruim. Desculpa. Entendeu? Não chega, alguma coisa está acontecendo, algum defeito de comunicação. Precisa ser entendida, precisa comunicar, mas não precisa ter seu nível. eu acredito profundamente em que ser popular não significa ser rasteiro. Está aí, Chaplin, que é o rei, diz para mim, o cara é de oito a oitenta anos, de A a Z, pobre, rico. Todo mundo vê o Chaplin e compreende a genialidade daquilo. É um cara que atinge a tudo, não precisa de nada. então acho que existe esse terreno e eu confio nesse terreno. Foi isso que eu nasci uma loucura, só que as pessoas vão lá, ai, a galera está encostada, deve ser outra, que é engraçado, vamos lá ver. Eles vão bater, as tias foram assim, eu vi as famílias inteiras, populares, o público que veio, ai eu vi, eu voltei, eu pensei, a senhora já viu? A gente fica na porta recebendo, né? A senhora já viu a peça? Não, eu vi você naquela peça, Traílico Sabe, eu morri de rir. Muita gente veio do Traílico Sabe, que a gente fez o livro popular também. Vem a Dona Maria, ai ela começa, ela começa assim, antes de começar. A banda Traílico foi divertida, foi verdade. Ai ela diz assim, ai, é que engraçado, lá em França, é que engraçado, ai o Arim fala, o Arim começa a peça, junto com o Kiko, ele fala qualquer coisa, é a reg balinha. Ela Beauいきます, vou fazer assim, é, 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 não é uma comédia, não é? A gente falou, ua outra coisa, engraçado é assim, ah, não é uma comédia, não é uma comédia, não é comédia, a gente fala, engraçado é uma comédia, Mas as pessoas não acham aquela graça naquele texto que eu... Ué, não é comédia. Ih, não, muito engraçado assim. Então, aí a pessoa faz assim. Tem um silêncio.